Acabei de ver aqui que o Linda Princesa, ele tá na promoção, então acho que é ele mesmo que a gente pode enviar pra Dona Rafa. Vamos enviar o presente aqui pra ela. Eu realmente espero que ela goste desse conjunto, que ela faça bom proveito. O Linda Princesa é um que eu gosto bastante, então talvez ela goste também. Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje eu vou dar um presente pra todo mundo que responder uma pergunta de matemática aqui dentro do Avaquim. Antes da gente começar esse vídeo, então, já deixa sua curtida aí embaixo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum envio. Esse vídeo vai funcionar exatamente como eu falei no começo, todo mundo que respondeu uma pergunta vai ganhar um presente, mas essa pessoa não vai saber que ela vai ganhar um presente pra eu responder essa pergunta. Então, basicamente, o meu personagem no vídeo de hoje é uma inenciante com dificuldades no dever de casa e que precisa da ajuda dos colegas dentro do Avaquim. Bom, eu já tô aqui com a conta e como vocês estão vendo, ela está no nível 2, então a primeira coisa que eu vou fazer é recarregar um pacote. Eu poderia muito bem esperar e upar ela até o nível 6 pra poder fazer esse vídeo sem recarregar um pacote, mas eu tava tão ansiosa pra gravar ele que eu precisava fazer isso agora. Eu queria avisar também que se você estiver vendo esse vídeo, eu vou gravar outros vídeos com essa conta tudo junto e vou lançando aos pouquinhos aí no canal e a partir do momento que o primeiro vídeo for lançado, eu não vou mais usar ela, só pra evitar aí talvez fakes dessa conta pedindo coisas pra vocês. Todas as perguntas que eu for fazer pras pessoas vão ser perguntas básicas, tá, gente? Eu já terminei a escola, pra quem não sabe, então eu tenho aí um pouquinho de conhecimento sobre matemática, mas eu sei que o pessoal que joga é bem mais novo que eu normalmente, então a gente não vai extrapolar. O que eu acho que eu vou fazer é aumentar o nível de dificuldade das perguntas pra oferecer presentes melhores por isso, mas eu não vou avisar ninguém, fechou? Bora começar então, porque eu tô bem ansiosa pra ver no que esse vídeo vai dar. Primeira sala que a gente vai entrar aqui e tentar é o Infinity Club, porque ela tá bem lotada e o meu foco aqui, gente, é perguntar pros iniciantes. Por que que eu vou perguntar pros iniciantes? Se bem que essa sala aqui tá bem cheia de iniciantes. Eu acho que receber alguma coisa assim logo no começo do jogo é um incentivo pra pessoa continuar jogando a vaquinha, então é isso que eu quero fazer hoje. A primeira pessoa que eu vou falar, então, é a Rayane, porque ela tá sincronizada ali no passinho com a outra menina que acabou de sair. Eu já mandei mensagem aqui pra ela no privado, eu só espero que ela me responda. Se a pessoa não me responde, eu não vou poder fazer nada, então eu vou tentar mandar mensagem pra várias pessoas aqui da sala e esperar que alguém me responda. A outra menina foi dançar ali do lado, eu vou mandar mensagem pra ela também, vai que ela me responde. Rayane, fofíssima, já me respondeu oi tudo e com você, muito linda. A outra menina ainda não me respondeu e eu já mandei aqui pra Rayane o Você Pode Me Ajudar, ela perguntou no quê? Gente, eu não sei se esse papo vai soar muito estranho pras pessoas, sabe? Porque eu mexi um aqui em uma pergunta da tarefa minha da escola de matemática. Olha que coincidez, ela perguntou acho que ano que eu era, eu falei sexto ano, eu achei que falar que a Ginta era muito nova e ela falou do sexto ano também, será que ela vai poder me ajudar? Que pergunta é, dona Rayane? Que pergunta eu vou fazer pra você, pra você ganhar um presentinho aqui na Vaquim? Eu não sou muito boa em matemática, é kkk, mas posso te ajudar sim. Gente, fofíssima. Eu perguntei qual é a raiz quadrada de 9, eu acho que é uma pergunta básica ali, talvez ela consiga me ajudar, ela mandou um i. Gente, eu não sei se isso aqui é do sexto ano, sendo bem honesta com vocês. Ela falou que não sabe, eu não sei se essa matéria é do sexto ano, então eu vou fazer outra pergunta pra ela. Ela falou que não aprendeu isso ainda, eu achei ela tão simpática que eu acho que ela merece uma segunda chance. A dona Rayane falou que ela não é muito boa em matemática, vocês se identificam com o que ela falou, gente? Porque eu sei que muita gente não gosta de matemática, né, ou não vai muito bem nessa matéria. E aí a outra pergunta que eu fiz pra ela foi uma mais simples, eu perguntei qual o sinal é esse, eu coloquei o sinal de divisão e ela colocou dividir. Primeiramente, vamos agradecer a menina, né, porque ela nos ajudou na nossa tarefa. E agora que ela me ajudou na minha tarefa, eu vou adicionar ela como amiga e já vou dar uma olhada aqui no perfil dela, pra ver o que a gente pode mandar pra dona Rayane. Já vamos deixar o coração também, porque ela foi super fofa. Ela agradeceu e aceitou o pedido de amizagem, então vamos ver alguma coisa aqui na loja pra mandar pra ela. Eu acho que pra Rayane, eu vou mandar um cabelo novo, pra ela já começar a Novaquim arrasando. Vou mandar esse cabelo Freedom aqui, que foi um dos cabelos que eu mais gostei do Novaquim, eu espero que ela faça bom proveito. Mas a outra pergunta você pode procurar na internet, gente, muito fofa, de verdade, princesa. Ai, gente, que bonitinha, eu tava esperando ela me responder. Mano, você não precisava me dar esse cabelo. Gente, fofíssima, de verdade, se você e Rayane estiver assistindo esse vídeo, muito obrigada por ajudar aí na minha tarefa fictícia de matemática. Eu entendo você não saber a raiz de 9, porque eu realmente não sei de que ano que é a raiz quadrada, mas você se prestou aí ao máximo a ajudar e eu fico muito feliz por isso. Vim aqui agora pro Union e eu já percebo ali que tem uma conta de uma pessoa que é secundária pra mandar presente pro oficial, então eu não vou conversar com ela, porque a minha intenção aqui é realmente pegar pessoas que sejam novas mesmo. Essa Rafa aqui, ela tá com a conta dela já bem em ordem, ela tá com roupinha já, ela tá vestida, então eu acho que é pra ela que eu vou mandar mensagem. Mas eu mandei a mensagem pra Rafa aqui e ela já respondeu, fui super fofa, super rápida. Ela perguntou, ajudar como? E eu respondi, eu tenho uma lição de casa pra fazer, matemática. Olhei o perfil da Rafa também pra garantir que ela seja uma conta de uma pessoa que joga e não é uma conta secundária e aparentemente, pelo que eu vejo aqui, ela não é conta secundária, ela é uma conta que tá mais ou menos aí ativa no jogo mesmo. Ela perguntou quantos anos eu tenho e eu não sei os anos das séries, eu acho que 13 anos é o oitavo ano, então eu vou falar que eu tenho 13 porque é a idade limite do jogo, né? Embora tenha gente que ache que eu sou bem mais nova do que eu sou, eu tenho 19, gente. Então 13, eu acho que sai um pouquinho longe da minha idade. A Rafa aparentemente é mais nova do que a minha personagem fictícia que tá com dúvida em matemática, então eu falei, mas acho que são fáceis, é que eu tenho dificuldade, né? Pra menina não desistir de participar. Eu fiz aqui um problema um pouco mais elaborado, assim, com contas facinhas. Eu acho que é pra ela que eu vou mandar o conjunto, porque ela parece ser uma pessoa que realmente joga com essa conta. Eu perguntei se ela joga mesmo com essa conta ou se é secundária, porque eu quero ter certeza que eu acho que talvez ela seja uma pessoa que merece o conjunto. Porque a outra menina tinha me avisado que era secundária depois, e aí eu já tinha enviado presente. Então eu quero ter certeza dessa. Ela falou que perdeu a conta, e ela me mandou o nome da conta dela antiga. Então eu perguntei, mas você vai ficar com essa ou não? Eu queria te ter como amiga. Só pra ter certeza absoluta que ela vai ficar com essa conta mesmo. E ela aceitou o meu pedido de amizade, falou que vai ficar com essa mesmo, então eu acho que a gente pode enviar o conjuntinho pra Dona Rafa. Pra ela voltar a jogar vaquinha bem, né, gente? Perder conta é difícil, acho que muita gente já do canal passou por isso. Então o agradinho sempre é bom. Acabei de ver aqui que o Linda Princesa, ele tá na promoção, então eu acho que é ele mesmo que a gente pode enviar pra Dona Rafa. Vamos enviar o presente aqui pra ela. E eu realmente espero que ela goste desse conjunto, que ela faça bom proveito. O Linda Princesa é um que eu gosto bastante, então talvez ela goste também. E eu espero que esse presente incentive ela a continuar jogando a vaquinha, porque realmente perder uma conta é muito difícil, né? Só pra gente encerrar o vídeo de hoje com um presentinho basiquinho, eu vim aqui na Praça Brasil e vamos procurar uma pessoa. Parece que essas aqui elas têm a conta mais ou menos em ordem. Eu acho que eu vou mandar mensagem pra mim. Eu queria mandar, na verdade, o conjunto pra última pessoa que fosse aparecer nesse vídeo. Só que eu me sensibilizei tanto com a história da menina, do fato dela ter perdido a conta, que eu acho que eu acabei enviando pra pessoa certa mesmo. Ela mandou oi, Delícia, você quer ajuda em que? Já gostei do entusiasmo e eu coloquei numa tarefa de matemática. Pra gente encerrar o vídeo bem, eu acho que uma pergunta de multiplicação é suave, né? Dois vezes dez, uma questão aí basiquinha. E Dona Ami, vocês percebem que ela tá respondendo bem rápido, né? Eu mal digitei ali e ela já tá aparecendo ali com o balãozinho de digitação também. Respondeu 20, resposta certíssima, Dona Ami. Parabéns! Perguntei se ela queria ser minha amiga, né? Ela falou que pode ser, então já vamos enviar a Sole pra ela. Ela clicou ali em mim, então eu acho que ela ia enviar a Sole pra mim também. Aceitou meu pedido de amizade. Vamos dar uma olhada aqui no perfil dela, só pra eu saber o que eu vou enviar. Eu acho que talvez um topinho aqui seja legal. Ou um cabelo também, né? Cabelo é sempre bom. Eu vou tentar enviar esse afaia pra Dona Ami aqui. Espero que ela goste. Pra gente encerrar o vídeo bem, porque cabelo é uma coisa que eu gosto bastante. Eu acho que a gente sempre tá precisando do penteado novo. E também é um dos itens aí que eu mais gosto de comprar na vaquinha, é um dos que eu mais troco. Então talvez pras pessoas seja útil também. Ela me mandou um... Ai meu Deus, você me mandou mesmo aquele cabelo? Eu falei sim, é pela ajuda. E ela até caiu da sala de emoção, coitada. Amiga, aquele cabelo é perfeito. Obrigada. Gente, é verdade, esse cabelo é lindo mesmo. Eu não tenho dinheiro pra te dar alguma coisa em troca. E eu falei, não precisa, né? Pelo amor de Deus, relaxe de verdade. Tá bom, obrigada. Eu queria muito ele. Pera aí, vou vestir. Ai que bom que eu acertei. Fiquei muito feliz, de verdade, que eu acertei o presente dela. Porque eu falei, ai, eu dei conjunto pra outra menina, né? Mas eu consegui unir o presente à pessoa que necessitava dele. E ela realmente vestiu o cabelo, gente. Ela tá muito feliz com o novo penteado. E eu tô muito feliz que esse vídeo acabou do jeito mais maravilhoso possível. E bom, meus queridos, a saga da matemática nova aqui foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar sua curtida aí embaixo. Se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E ativar o sininho pra não perder nenhum envio. As pessoas realmente levaram as minhas perguntas a sério. E eu achei isso sensacional. Então, de verdade, se você participou dele e estiver assistindo isso, muito obrigada por me acolher dentro desse joguinho e estar disposto a me ajudar no meu dever de casa. E é desse jeito maravilhoso que eu encerro esse vídeo por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijão. Adoro vocês. E até o próximo. E até o próximo.